Eu quero trazer aqui um novo pontuamento, vamos dizer assim, para esse nosso diálogo. E beleza, a gente entendeu então que o mentalismo precisa ser algo que a gente precisa trabalhar com a ação, que tem a lei do retorno, que tem essa questão da causalidade, que tem essa questão também do seu indivíduo inserido dentro de um coletivo e tudo isso existe numa sinergia, numa harmonia. E também entendemos que, para manifestar a nossa realidade, a gente precisa também se conectar com uma força maior, com essa sabedoria suprema, para ter essa permissão e realmente conseguir aquilo que a gente quer. Mas, dentro da própria ideia esotérica, mágica, tem quatro coisas que são como os pilares da magia ou as palavras mágicas da magia. Então, Eliphas Levi vai nos trazer, majestosamente no seu dogma e ritual da alta magia, essas quatro palavras que é saber, querer, ousar e calar. Então, é muito interessante a gente falar um pouco sobre isso dentro da nossa ótica prática da nossa vida. Quando a gente fala nessas quatro palavrinhas mágicas, saber, querer, ousar e calar, nós devemos entender que a sabedoria vem antes, por quê? Nós precisamos ter o conhecimento sobre nós, sobre o universo, e saber manejar todo esse conhecimento de uma forma coerente com a nossa realidade atual. Então, a sabedoria é um princípio para a nossa existência. E um expoente da sabedoria que nós podemos trazer aqui também é o rei Salomão, que foi o homem mais sábio e, consequentemente, mais rico que existiu em toda a história da humanidade, considerado pelo judaísmo. E por que ele é o homem mais sábio e, consequentemente, mais rico? Porque, justamente, ele pediu a Deus essa sabedoria, ele pediu essa sabedoria e o entendimento. Para quem sabe um pouco sobre Kabbalah, vai entender que ele estava falando sobre essas duas esferas aqui de cima, de Rokmah e Binah, aqui então. E, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando em algo que conecta com uma força muito elevada, que conecta com o divino e nos traz justamente esse local do mago. Então, a sabedoria, em primeiro lugar, ela vai te dar o poder de atuar como um pontífice entre céu e terra. O que é o pontífice? É o ponto que liga o céu e terra, que é a figura do mago. Então, se nós olharmos para a sabedoria num primeiro momento, ela vai ser muito essencial e, principalmente, ela deve vir antes do querer. Não é à toa que é essa a ordem, né? Saber, querer. Então, por quê? O querer é você ter vontade, é você... Não, eu quero aquilo, eu quero realmente viver uma vida próspera, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero criar uma família, eu quero, sei lá, viajar o mundo, eu quero conhecer outras pessoas, outras culturas. Sabe, o querer, ele faz com que o movimento aconteça. Então, a gente precisa entender que a nossa vontade, o nosso querer, ele vai modular também, a longo prazo, essa nossa realidade. E isso é muito importante de a gente ter, vamos dizer, em primeira, em segunda instância, depois da sabedoria, que nós tenhamos isso muito bem firmados. O que a gente quer? O que você quer? Agora, se você fosse se perguntar na sua vida, o que você quer de verdade? Não estou falando do novo modelo do iPhone, não estou falando do carro do ano, de outra, enfim, outras questões aí, mas o que você quer, de fato, na sua vida? Porque é isso que vai te dar tesão de viver, é isso que vai te dar vontade de persistir na tua vida. E depois, nós temos o ousar. Então, se você já sabe, você já tem o acesso à sabedoria divina, você já sabe o que quer, agora é hora de ousar, meu alquimista. E a ousadia é você realmente ir para o campo de batalha, você realmente botar a cara a tapa, você experimentar, você tentar, você ter essa ousadia de se dispor a também experimentar o desconforto. Porque ousar é sair da tua zona de conforto um pouquinho e tentar entrar num local que não é tão confortável, mas é uma ousadia da sua parte de querer conquistar aquele local que uma vez não era confortável, mas talvez você torne aquilo confortável. Então, a ousadia também pode ser em um nível bem prático, a pessoa quer emagrecer. ousar, ela tem a sabedoria, ela sabe que ela precisa fazer uma dieta, ok? Ela sabe disso, ela sabe que precisa cortar açúcar, álcool, que precisa comer, sei lá, mais salada, equilibrar os carboidratos, proteínas e etc e tal, tomar as vitaminas corretas. Ela tem a sabedoria, beleza. Ela quer realmente aquilo? Ela quer, ela está determinada. Ela vai ousar fazer aquilo? Então, é sair da zona de conforto, é parar de comer o chocolatinho depois do almoço, é parar de comer pão com margarina de noite, sabe? É umas coisas assim que ela vai ter que ter a ousadia de experimentar esses algo novo, a ousadia de fazer um exercício físico, para depois também ter o silenciar ou o calar, né? Que vai ser o quarto verbo da magia, que no meu entendimento ele abre uma compreensão tanto de silenciar, de não falar para todo mundo, tipo assim, gritar os sete ventos, né? Ah, porque eu vou emagrecer, eu sou o cara, eu descobri tal coisa. Sabe quando a pessoa tem uma epifania, um insight muito maravilhoso, ela sai contando para todo mundo? Já era, perdeu a energia, perdeu o foco, aquilo se dispersou na névoa, e ela não vai mais fazer aquilo. Então, o silêncio, em primeiro lugar, ele serve para reter energia, para que você tenha potência de realizar aquilo. Em segundo lugar, tem o silêncio, e você manter também aquilo dentro de um certo espectro, de não querer profanar aquilo, mas não profanar nesse sentido, não profanar o conhecimento, não sei o quê, mas do tipo, cara, se você quer muito uma coisa, tipo, ah, eu quero muito ser artista, eu quero muito viver da minha arte. Aí você vai falar lá para o seu amigo, que não entende nada sobre aquilo, ele vai dizer, hum, não acho uma boa ideia. Aí você vai falar para os seus familiares, mas não, isso aí está totalmente fora da realidade. Então, o silenciar, ele resguarda também a tua pureza, daquela intenção primeva. E também tem o silenciar, do sentido de você silenciar, e no silêncio encontrar a sabedoria. E aí a gente volta para a primeira palavra, saber. Então, no silêncio, a gente volta para o princípio da sabedoria, e faz esse ciclo se perpetuar infinitamente.